Engraçado, né? Que o título ele torce pra 2 times desgraçados, né? O Vitor o quê? O título torceu pra 2 times que todo mundo odeia, o Flamengo e o Palmeiras. Parabéns. Não, eu só ia abaixar um pouco, só. Não, pode deixar, não tem problema não, mano. Qual? O hino do Flamengo? O hino do Flamengo é bom. É, né? Tô falando. É o Flamengo, o time mais odiado desse Flamengo. Bom, boa noite, estamos ao firme. É hoje, né? É hoje que a gente sobe pra primeira divisão. É hoje que subiremos para a primeira divisão. Deixa eu colocar o jogo aqui. Eu vou colocar o jogo aqui. Tá aparecendo o jogo? Tá aparecendo o jogo. É isso. Titor e... Titor e Vitor. Titor e Bruno estão respectivamente no mesmo ambiente. Que é mais conhecido como casa do Vitor. Do Titor. No QG da Total Lixo. Titor e Bruno estão respectivamente no segundo game. No QG da Total Lixo. Tá bom, tá bom. É natural ficar confiante. Foda-se... Acho que se a gente ganhar esse jogo e o outro time empatar pelo menos a gente já... Ah, a gente já é campeão. Obrigado por assistir. Vou colocar o Tunch, porque o Tunch tá jogando muita bola. Vou deixar o som, porque ele também está jogando muita bola. E é isso. Ai, ai. Nossa, tá foda. Hum? Hum? Ah. Boa tap, linda bola. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Mano, Aziz, por que você veio pra cá e não precisava? Opa, bela bola, hein? Opa. Dá umas travadinhas. Opa, opa. Vamos lá. Eu vi, eu fui de freezer. Mano, ele dava um chabó de irmão. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Hum! Não vou dar aquela coisa não, hein? Ih, ih! Ih, caralho! O que aconteceu? Ah, tá. Susto. Boa bola. Pô, tamo com o controle do jogo, né? Até eu fazer alguma cagada. Bela bola. Ahn, posto. Como coçar o cachorro? Pô, faço todo dia. Bela bola, tante. Alegre e apaixonada. Não é, expliquei. Nossa. Ih, fudeu. Tá aí, tomou um gol. E tirou até o cu da bunda. Meu bagunça. Nossa, vida. O que vocês estão tomando? Água. Água benta. Aham. Nossa. É, como é que é? Rum pulo. Rum? Que maravilha. Tá gelado, pelo menos, né? Ah, tá. Boa, boa. Boa, branco. Bianco, né? Boa bola. Vamos, Salinas. Recite um poema? Ah, mano. Você tá de brincadeira, né? Vamos, não chore. Pensado de cor, a gente tá sem... A infância, a infância está perdida. A mocidade está perdida. Agora eu perdi o decore. Não tem cor, não tem cor. Eu perdi o decore. É isso? Amigo, a palavra é de cor, é muito isso que eu quis dizer. É de cor, é de coração. Não tem, tipo, não tem cor. É de cor, é de cor. Ah, não. Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste de qualquer viagem. Não possui casa, navio, terra. Mas fez um cão. Umas palavras duras, em voz, dança, tudo obviado. Nunca, nunca cicatrizado. O de um amor. A injustiça não se resolve. A sombra do mundo errado murmuraste o contexto último. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas. Estas duas na areia do bem. Dorme. De quem me falou que ele se mata no final? Alguém me falou que ele se mata no final com ela. Eu acho que não. Acho que ele devias precipitar-te de vez nas águas. É, devias, né? Ele pensa, ele cogita, isso tá bom, né? Devias. De quem é? É do Drummond. Esse aqui é bom. Quando nasci, no YouTube, desde que vem a Nativa e virar sombra, eu disse. Vai, Tito. Ser gaúcho na vida. Ai, meu Deus. Meu Deus, as minhas águas tomam uma pica mesmo, né, mano? As percas, as percas, as amarelas. Pra que tantas pernas, Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos. O homem que nasceu do bigode. É sério, sim. Quase não conversa. Ah. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, basta mundo. Se eu me chamasse Rar Mundo, seria uma coisa. Não seria uma coisa. Não seria uma coisa. Boa. Mundo, mundo, basta mundo. Mais basta é meu coração. João. Oi. Eu não devia te dizer, mas essa rua, esse conhaque, esse vôo, botam a gente como diabo. Então, quem falava isso? Que ele tomava um conhaque? Porque ele tomava muito conhaque. Perdi o bonde da esperança. Smack my bitch. Smack my bitch. Smack my bitch. Tipo, nas águas eu tô péssimo, mas caralho. Smack my bitch. Ai, eu tirei... Ai, merda. Espera aí. Esse aqui é o estilo de vida, gente. Será que eu perdi o coiso do meu... Ah, que legal, eu perdi. Bom, acho que desse daqui é só esse daqui que ele faz alguma coisa. Não consigo, né? No cu, é porque eu tenho muito um toque muito doido, assim, eu preciso fazer uma capinha bonita. Memórias e lixo. Essa é a tela de viagem, essa parada é pra cá. Eu preciso fazer uma capa, tá ligado? Mas eu tenho que perder o meio do negócio. Tá certo. É só papel, eu tenho muito papel. Bora. Mas eu tenho que pelo menos empatar esse jogo, eu não posso perder não. De 3 a 0, porra, vai tomar no cu. Smack my bitch. O que eu vou fazer, eu vou tirar a porra do Aidu, que não tá jogando nada. É a receita, eu tô ali. É a receita? Não, eu não sei, eu consigo ver tudo o tempo que eu quiser aí, você vê. Ai, ai. Eu tô aqui. Eu sou nesses filhas da puta. Legal. Legal. Boa. 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 Tomando o cu. Se fodeu. Ambiente é meu pau. Se fodeu meu ambiente. Meu pai é tão grande que é um bioma. Quê? Hã? Você que falou. Eu não falei nada. Não falei nada disso. Seu pau é tão grande que é um bioma. Bioma? Entendi. Você quer pegar retornável? Não. Vamos pegar... Skol. Minha dúzia de latão de Skol. Você tá pedindo? Foda-se. Ah! Foda-se. Ah! Mano, eu tenho quase preguiça a edição. Peraí, deixa eu ver aqui. Foda-se. 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 E se eu colocar o Raikkonen? Maral, que coisa é Maral? Marque de assalto e cobre tudo à vista? Mano! Caralho, velho! Vai tomar no olho do cu! Meu Deus! Você tá saindo muito, João! Um pouquinho, mas até de boa, não tem problema não. Eu tô xingando muito pra me preocupar com isso. Eu... Você tem... Eu... Você tem... Cerveja... Eu tenho outro, pô! Ah! Eu... 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 Enquanto isso, esse filho da puta desse goleiro tá defendendo até a mãe dele, né? Eu... 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 É, a gente vai perder esse jogo. Sai, goleirão. Boa bola. Mano. Vai, vai. Retrolar, continue. Vai no ponto de 6, e vai. E aí, caralho, essa sua vida é você que segue a minha. É você que segue. Caralho. Eu sigo? Eu sigo? O que você riu, mano? Olha... Assim, eu joguei mal pra caralho na defesa. Mas o ataque eu joguei bem pra caramba e o meu time só não quis fazer gol mesmo Porra, que merda Não, eu cliquei errado Não, eu devo ter clido daqui, eu não percebi Mano, a aba da Namak tá aqui Eu cliquei em outra aba Desce, desce Eu tô nem aí, eu Você não tá Hum? E eu? Você é pego É, não dá porque você passa a pergunta Não basta a música clicar Não basta a música clicar Mas o que você passa a música? Mas o que você passa a música? Mano, o que que a porra do meu goleiro tá fazendo? Sério? Ah, foda-se, chupa o meu pau. Ah, pra casa do caralho. Que jogo, filha da puta, mano. Ai, eu esqueci de abrir a buceta do negócio aqui, né? Olha o outro aqui, Vitor. Você consegue ver aqui, ó. Eu pausei só pra você ver o moco. Juro. Ih, ó lá. Chegou o jogador, hein? Quem que você trouxe, Vitor? Ah, você tem Vanatu, né? A Erika pediu um outro país. Duas bosta. O Marcelo tá onde? Tá na Hungria. Bosta. 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 Caralho. Bosta. E o Bruno? Tá em Marro. Bosta. 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 Ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é isso? Pô, não trouxe nada de novo, né? O que eu pedi pra ir buscar? Forte fisicamente? Forte fisicamente qualquer, entende. Mano, eu tenho muitos jogadores aqui que tipo, mano, não tenho nem ideia de como fazer coisa. Isso é tudo jogador igual, mano. Olha, esses dois aqui são bem interessantes, né? Com essa idade já tá isso aqui. Esse cara também é interessante. Esse aqui não é tanto, né? Então, vamos liberar. Ele é melhor de zagueiro, mas ele tem tamanho pra ser zagueiro? Não, não tem. Ele pode ser volante? Não pode ser volante. Aham, combatividade, reação. A 18 semanas é foda, né? Deixa eu ver se... Zabó. É... Ele tem um bom potencial, mas porra... Eu já tenho tanto cara aqui... Foda-se, né? Libera. O novo, depois do 11, é o 1. Ah, mentira. Só... Pode valer de botar o nome original, assim? É, Mortal Kombat 1. Porque não tem nenhum. É, tem Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, aí tem o 1. Ah, não. É o Street Fighter que não tem um. Tem Mortal Kombat 2. Não tem um. Não? Não tem Mortal Kombat. Gata. Ok, o cara pode ser decente. Já vamos chegar nisso. Domingues, eu não quero você no meu time. Vá pra casa do caralho. Ah, vai. Foda-se. Bora. Eu tenho mais quantos jogos? Eu tenho dois jogos. Se eu ganhar esse jogo, a gente é campeão. Tô pensando no assunto. Vai, vamos logo. Vamos ganhar essa porra. Vai, não aguento mais. Mano, a Natasha é você. O que é isso? O que é isso? Eu tive que olhar no celular aqui, muito obrigado Bom, eu vou colocar aqui o Couturier que ele pediu pra jogar O Aizinho não tá jogando porra nenhuma O Tapia não jogou nada, vou colocar o Bosch aqui É agora, hein? É agora, hein? Ai, ai... Nossa, tá travando bagar aí O que é isso? 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 Ai, que susto! O que é isso? Boa! Mano, passa essa porra, irmão! Caralho! Obrigado! Uh! Pô, que legal, né? Nossa, meu time não tá jogando nada, cara Parece que eu tô jogando com uns caras que, tipo, tá com 15... 15... Calça de esboleada no... O jogo Fica aí Mano, mas não tá jogando nada Ah... T всё É isso É isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, não adianta, não adianta. Deus tá bom. Deus nos abandonou. Nós que somos fracos. Caralho, eu vou estourar minha mesa na porrada, mano. Eu vou estourar minha mesa na porrada, eu vou estourar minha mesa na porrada, eu vou estourar minha mesa. Eu tô ouvindo esse. É porque o bagulho fica nisso. É coincidência. É coincidência. Eu vou estourar minha mesa na porrada, eu vou estourar minha mesa na porrada. Todavia palpável, na sombra que projeta sobre meu ser inteiro, um a outro dos cativos, desse mesmo princípio, ou desse mesmo enigma que distrai ou concentra e renove e matiza, prolongando-a num espaço rambunista. Cara, eu não acredito. Cara, eu não acredito. Cara, eu não acredito, velho. Eu não consigo fazer nada, cara. Eu não consigo fazer por conta nenhuma. Olha. Eu tô firma. Olha. Vai, seu animal. Boa. Bocando! 20! Boa! Boa! Meu Deus! Olha isso, lança! Meu Deus, tá travando tudo. Ah, muito obrigado, finalmente conseguiu fazer um voo. Ah, muito obrigado. Ah, muito obrigado. Ah, muito obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Não! Opa! Ah mano! Obrigado! Os caras ficam se batendo agora! Obrigado! 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 Caralho, João! Que? Mano, você falou! Os caras tão se batendo! Muito obrigado! E eu e o Tito, a gente tava quase se batendo no soco assim... E apareceu na tela, muito obrigado! Muito obrigado! Entendi, entendi... E aí... 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 Nem... Vim... Configura corrosco... E aí... E aí... E aí... Lucroco! R сам... E aí... Ninguém se sente de sabor O sabor e liberar E a natureza sorrindo Tichindo, tichindo Apurada, curada A dor e a perda E chora, chegou Mano, caralho Por que você não passa direito, cara? Porra Opa, sei que você me dá, seu animal Caralho, vai ficar pro último jogo mesmo, tá ligado? Não é brincadeira, não É epítome dessa série Pra me deixar maluco mesmo Ah, foda-se, vou tomar um gol, hein Ah, foda-se, já tô perdendo mesmo Caralho, velho Essa porra desse lutontão é o vigésimo colocado Esses filha da puta tão caindo, eu sou o primeiro Até parece que eu tô jogando tão mal assim Pra, tipo, perder desse jeito, mano Vai pra casa do caralho Ai, caralho, olha Obrigado Se mexe, seus vagabundo Cara, ali, esses salinos é um merda, mano Oxi, leno de bosta Prendi mais uma, faz uma partida Impressionante, cara Eu tô, eu tô, tipo, eu tô, eu tô Eu não sei o que dizer, de verdade Ah, a gente ganhou? Não, peraí, eu vou jogar de novo esse jogo Eu vou jogar de novo esse jogo Independente mesmo do resultado Eu quero ver a... Eu tinha certeza que eu não tinha ganho Tá, tá bom, caguei Tá, tá bom Chupa o meu pau Que cara, são? 40, tá, deve ser 24, né? Tá, tá bom, vagabundo Sai daqui Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá, tá bom Pegou no fundo já Ah, Vitor, não Não tá avalindo, tá avalindo nada Tá, tá avalindo nada Tá ok Já avaliu o poema do Drummond Não Nada mais, Ana Mesa Eu quero pensar Ai, contratei um merda Nossa, só bosta Pelo amor de Deus Caralho, não vi ninguém agora Vou pensar Vou pensar Domingues Ah, foda-se você Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tchau, tá bom All right Eu vou entrar com o mesmo time que eu entrei, hein? Tô fazendo isso só pra ver a porra da comemoração. Eu tava tão tipo, ah, nossa, vai ser legal, eu vou conseguir... Mesmo que eu perca um ou outro jogo, né? Que que eu tinha colocado aqui o Thun, né? Que merda que não deu nada. Mano, o Navarrete não tem mais condição, mano. Ele não tá jogando bosta nenhuma. Ai. Olha nem aqui o batido. É uma coisa. Esta é bem pouco, quase nada de dia. Assim bacana. Numa estrada grande da curada. E se a gente é a noite a praia, assim. Exatamente. Tchiii Eu volto essa música Eu vou voltar Eu não rio o cumbis Embaixo de trás Que patético Isto é total lixo Na praia também tem um maluco xingando Enquanto joia fifa Tinha criança bong Bong? Bom Criança bong Um moleque uma vez O moleque não tinha pescoço Ele era gordinho assim tinha pescoço É parecido Sabe quando o torre de R bate no martelo na cabeça de alguém? Ah tá entendi Mano corre cara Caralho Nossa senhora se eu faço esse gol Não Ah deu o clé que tá se virando O que vocês fizeram? Tirei uma cara lisa Entendi Com um calor desse também, né? Mano, o vídeo está no vídeo do Youtube na praia Juro, que tristeza, mano A sorte de dar uma metade aí também, você tirou o Coulibre Nove é o jogo, hein? É nove, Coulibre Como é que é? Não lembro É o nome de coração Aqui é o montinho Eu queria que tivesse uma galera passando Eu queria que fosse original Porra, a chuta pegou, mano Eu falei pra você tocar pro Aziz, seu filho da puta Porra 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 Que bola, hein? Ah não Juro Ah, isso não é falta Isso não é falta Eu não vou comer o cu da sua fama inteira Eita aí do céu Aquele gostoso da porra Olha o gol, mano A nova batata ali está Os deuses são Os deuses são Os deuses são Olha lá Boqueão 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 anhano Caralho Fono Lula, raça negra, lá no Jô, show, sinto a orgia, vem comer o cu. Ei, oh, let's go. Eu tô te conhecendo na praia agora, depois eu te conheço sem camisa. O Aziz não vai melhorar, não, mano? Nós vamos desejar o teu. Eu queria uma filmagem assim de duas horas na praia. Aí você começa. Ok, tá melhor. Ok, tá melhor. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Puta que pariu, mano. Eu até parei pra escutar direito, o cara fez uma defesaça. Ah, foda-se. Foda-se. Curitinho. É um feriado, amanhã já tá lotado esse vídeo. Amanhã a gente olha o que sobe. Tá melhor. Ah, tá melhor. É um feriado. Eu vou segurar os ladrões. E aí? Eu vou segurar os ladrões. Aiels, eu vou segurar o radar. Jei, o que é um feriado e o que eu quero ver? Puta que pariu Não, 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 senhor O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Uou, uou Terei de conquistar O que eu preciso ter O que eu preciso ter Terei de conquistar Que era pai de Jaq Juro, eu to vendo o Wildeys Voltando tal qual uma Jamanta Filha da puta E eu vou me dar E se graças A Jaq Mas que eu to com mais Coisa que eu to com mais Que loucura Não é servir É sério, pai? Não tem nada, é a chaveza. Eu amo isso, mano. Ô, Bruno. Tô lá, mano. O quê? Tô lá, mano. Que as luzes? Boa noite. Boa noite. Ok. Só o nome, vamos lá. Boa. Boa. Uh, quase. Espera aí. Uh... Uh... O Ruiz também tá fazendo um trabalho assim nojento no gol! Tá fazendo nada, cara. Ah, não tá fazendo nada. Ah, tem pedido. Uh! Uh, quase. Ah, vai ser pente. Puta que pariu! Não, não. Espere, 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 espere. Não, não. Espere, 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 espere. O que eu realmente quero. Ninguém pode me dar. Não, não, não. Eu tenho que me conquistar. Eu quero um pedido. Pedido! Meu irmão é forte. Eu quero ver e... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você toma esse gol sem condições, né? Que eu passei errado. Tão. Tão ouro, som, som, som. Tão ouro, que eu... Ah, o que eu estou vendo é que... Os meus laterais, que eram tipo, decentes, pelo menos eles eram confiáveis. Hoje em dia eles estão uma... Tremenda, mano. Boa 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 Mano, tem dia que o Marcelo abre a stream e ele só perde, tem dia que ele começou a ganhar um monte, não sei, mas esse jogo é assim, tem dia que é bom, tem dia que é muito. Eu cheguei a acreditar que é tipo, ardi quando você abre o jogo, tá ligado? Eu não tô jogando bem na defesa, mas quando eu tô jogando bem na defesa, sabe, o que irrita é que tipo, as coisas que eu faço no ataque eu não tô dando certo, sendo que eu não mudei praticamente nada. Isso irrita demais, mano, demais, demais, olha aí. E outra, esse time é o vigésimo colocado, esses filha da puta vão cair. Não, outro foi a mesma coisa, né, que eu ouvi você falando, porra, são juros. Caralho. É, um nove ou dezesse, isso aqui que eu dropei com essas daqui. Mas aí, mano, eu fiz uma carta. Não, não, tá aqui, não, tá aqui, tá aqui. Não, tá aqui seis, tem que ser dois iguais pra ser cumprido, né. E esses sete que você ganhou, eu tinha um nove, eu fiz um oito, mas é isso, eu fiz esse. Hum, hum. Uh. Eu passei com o mês, mano, é difícil. Uh. Eu queria achar um tipo, é grande, que tinha a linha no fundo e a pedra do céu. Santos, 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 você é fregando. Você quer fazer um bate-volta, assim, se não tem, porra, assim. Ah. Não, bate-volta, não, isso aí. Filha da puta. Não é bate-volta, se for pegar um ar-bimbi bem merda, assim. É, não tem, eu só. Sei que o novo é que posso. Você acha que dá pra mim? O que você gosta? Até parei pra coçar o nariz, porque eu vou tomar outro gol, né. É, não tem, não tem, não tem, não tem. Ah, foda-se Comecei ganhando esse jogo, né Aconteceu absolutamente nada Depois dos 30 do primeiro tempo, meu time morreu Olha lá Tá, e aí, eu vou ganhar essa buceta nesse campeonato? Parece que não, né Ah, ganhei, olha lá Opa, campeões A custa do quê? Filha da puta Vai tomar no furo Eu só abri essa porra desse stream pra mostrar Essa merda de filha da puta feita de pixel Comemorando, mas eu não tô feliz Eu não tô feliz Eu tô maluco, é diferente Caralho, velho Você vai conseguir se juntar na primeira ou não? Eu tô na primeira Ah, ok Não tem ninguém Isso é tempo grande Parabéns Parabéns, parabéns pra Total Lixo Parabéns pra Pirombópolis Não é, acabou Mas tem um bloqueio Eu só joguei esse jogo de novo pra colocar esses filhas da puta comemorando mesmo Porque eu percebi que eu não tive nenhum título, acho que, na stream até agora Parabéns pra Pirombópolis O que vai acontecer na próxima temporada vai ser que, tipo Vai acontecer o primeiro rebaixamento da Total Lixo No FIFA Porque o meu time vai cair Parabéns pro Pirombópolis O que você fez, já? Não sei o que o cara O moleque é um rabo, só Isso aí, parabéns Parabéns, parabéns O próximo jogo eu vou simular Porque eu não sou maluco Ah, cala a boca, meu irmão Sai daqui Ué, não tinha outro jogo? Ah tá Vai embora, vambora Não é Tchau Foda-se você Simular partida Não, eu não quero saber Irmão, eu não quero saber Foda-se esse jogo Pronto, 2 a 0 Não era adversário Não era adversário Cala a boca, irmão Você não tá dizendo nada também É chegada a hora Só lixo vai embora Graças a Deus Foda-se Chegou mais gente Quem que o título trouxe? Um Traste e um Bosta Que desligo Só um outro filme Quero jogar? Quero jogar! O que é o Delightful Fly? Agora se vira, vai jogar Mortal Kombat Você vai jogar Mortal Kombat O que é o Delightful Fly? 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 Olha o casalzinho conversando ali Pô, aí tá melhor que o Santos, hein? Pra mim Não, o Santos é mais pífito Tem mais gente, né? Mano, uma vez eu falei com ele Que a gente quase tinha até uma meia-noite Na frente de um quiosque, 24 horas Conversando Mano, o que parava de gente enchendo o saco Nói, a gente tem que ter Não é São Paulo, tu não é São Paulo Não Não, São Paulo Não, São Paulo, não é São Paulo Esse cara, ele... Ele... Esse cara é meio estranho Ele nunca vai pra frente Eu quero emprestar o cara, mas eles não deixam Eu não consigo emprestar esse cara Ele é imprestável Inemprestável Ele não consegue ser emprestado, mano Impressionante Ah, a gente não tá no caminho certo Ah, foda-se O time é meu, porra O que você fez agora? Primavera é? Primavera É que a primavera é essa? Primavera Primavera Verão Outro e Inverno E é isso Estamos na... estamos na... Premier League Quem diria, hein? Vai, seu marré Vai, seu marré Vai, seu marré Vai, seu marré Não pode jogar troco Agora sim, cara Agora sim, depois da brava, meu caralho Pô, pô Pô, ta sacanado com ele Hoje eu acordei para sorrir, moscar os crentes Hoje eu acordei para matar o presidente A nova vai sair, não vai se interromper Desse jamais ter muita vez Hoje eu acordei-me Eu pude colocar essa daqui, né? Só não quero acordar! Você pegou de rosto? Espera aí, como é que é? Vasco da Gama Acho que vou colocar aquela lá do... Colocar aquela lá do... Não, só não quero cagar, né, pô? Só não quero! Eu drofei com isso aqui Caralho Tinha um 6 também Dopei com isso O que é isso? O que é mais baixo? Cadê o preto? Isso aqui é o preto, né? Pode ser assim, vai, foda-se. Vai querer jogar aquele MKzinho? Vamos, vamos sim, eu só tava ajustando o meu time aqui. Bom, é isso. Daqui a pouco eu vou voltar. O problema é que eu vou ter que colocar no Xbox. Na minha placa de captura. E fazer testes. Mas é isso, é... É isso, é total lixo. O Pirombópolis... O Pirombópolis tá na primeira divisão. Na bosta da Premier League. Que todo mundo lembra o saco. Peraí! E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Street Fighter! Não. Street Fighter? Ok. Boa noite. Tchau! 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 Tchau!